Mandei au au, ele mandou ui ui. Muito fofo seu cachorrinho, qual o nome? Au au, poxa, pensei que foi pra mim, hahaha. Brincadeira, ele se chama Thor, faz mais sucesso que eu aqui. O cara pensou que era pra ele. Kkk, muito fofo, eu também adoro cachorro, já foi pra China? Lá eles servem, é muito bom. Caralho, cara. Quem falou essa merda foi o Acriano. Não, essa é a minha responsabilidade. Pior que essa foi o Pedro, não é, ó? Foi o viado do Pedro. Caralho. É isso, mano. Que desgraça. Cara, vocês são muito filha da puta, cara.